Gente, suco de milho é a coisa mais gostosa desse mundo. Senhor amado. Sabe? Não sabe. E outra coisa que eu comprei? Um burro de picanha. Gente, vem aqui no escuro mesmo. Não sei se dá pra me ver, dá, não dá. Porque o óbvio tá apagado e eu não tô afim de levantar pra acender. Vem aqui falar que o meu amigo, Gregory Kessler, tem que falar no YouTube, e ele postou o primeiro vídeo dele. E assim, eu não sou muito de gostar de divulgar as pessoas sem com que eu goste mesmo do que a pessoa postou. Eu adoro divulgar as pessoas se eu realmente gostar. Então eu gosto de recomendar o que eu gosto. É igual quando eu divulgo alguma loja. Eu só vou divulgar se eu usar, gostar e aprovar. Não vou recomendar coisa que é ruim, entendeu? Então, o canal dele, eu realmente... Não é porque ele é meu amigo, é porque ele realmente foi muito criativo com o primeiro vídeo no canal dele. Ele realmente, assim, se dedicou bastante. E eu sei o quanto ele tem esse sonho de ser YouTuber. Então, quem quiser se inscrever no canal dele, dar uma força, assistir o primeiro vídeo dele. É Gregory Kessler é o nome do canal. E é nóis. Ou o Instagram dele é que é o arroba Gregory Kessler, que deve ter o link lá, né, do vídeo na biografia. Aí você já vai direto. E é nóis, galera. Eu quero dar diga- Eu tearea keios. Eu teavo. Eu te Christmas. Eu te under normal tape. E vou Anatomy do vídeo. E vou te dar para a trinta-feira para abrirExanório, E eu me varitando pela arroba夥 here. E eu te amo. Eu te amo eu te amo eu te amo, eu te amo eu te amo eu te amo.